Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a recente polêmica do ex-fazenda Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar. No último dia 27, Tiago fez uma live nas redes sociais e acabou expondo Nadine. Ele apareceu alterado e fez comentários ofensivos sobre a empresária, dizendo que ela era uma traidora e que havia escolhido outro homem. As declarações chamaram a atenção da mídia e geraram muita polêmica. Depois do ocorrido, Tiago usou suas redes sociais para se desculpar com Nadine. Em seu perfil na internet, ele pediu perdão pela exposição pública e disse que se arrependia do que havia dito. Vale lembrar que Tiago e Nadine já tiveram um relacionamento conturbado em 2020, com idas e vindas e até mesmo um episódio de violência no México, onde Tiago foi esfaqueado durante uma briga num bar. Após o episódio, eles romperam um relacionamento. Apesar dos problemas, o casal teria passado o fim do ano juntos e estariam se reaproximando. No entanto, as declarações de Tiago na live acabaram colocando tudo em risco. Vejo pedidos de desculpa do ex-padrasto de Neymar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, estou vindo aqui para falar sobre um assunto que está rodando o Brasil todo. Não só o Brasil, né? Eu não tenho muita coisa para falar, não. Só tenho que pedir desculpa mesmo. E perdão à pessoa que eu citei o nome da coisa que eu não deveria ter falado, porque é uma coisa que é problema meu, né? Então, não tem muita coisa para falar. É só pedir desculpa mesmo e que a vida siga normal e pronto. Beleza? Já sei os haters que eu estou sofrendo e tal, de muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher, mas dessa vez agora está me chamando. E eu entendo sim, se eu fiz merda eu tenho que aceitar, né? Então, é isso. Estou aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras. E vocês, o que acharam dessa situação? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Até o próximo vídeo.